Uma coisa que eu vejo que faz uma diferença na consulta, né? Quando a gente diz para o pai, né? Falar, olha, a saúde do espermatozoide, ela não impacta só na questão da gestação, né? Da possibilidade da gestação. Ela vai impactar na saúde do teu filho. Quando eles tomam essa dimensão, que tanto a mulher quanto o homem tem esse impacto na saúde do filho, isso muda um pouco dentro deles, entende? Eles começam a entender a necessidade de se dedicarem um pouco mais, de se policiarem um pouco mais, de se cuidarem um pouco mais. Então, a mulher sempre fala assim, eu preciso emagrecer para engravidar, eu não posso engravidar nesse peso, né? Mas o homem também deveria falar a mesma coisa, eu preciso emagrecer para que a minha mulher engravide. Porque os trabalhos mais interessantes, assim, esse da CEL, falando dessa interferência transgeracional, da saúde do espermatozoide, foi justamente falando sobre peso e obesidade, né? Então, a gente sabe hoje que sobre peso e obesidade no homem também impacta nessa gestação, negativamente. Os trabalhos mostram hoje que homens, quando mais pesticidas eles consomem via alimentação, menor a contagem, menor a motilidade do espermatozoide. E, com relação ao álcool, se o homem bebe mais de quatro drinks por semana, então, quatro doses, né? Que seria uma latinha de cerveja, uma dose, então, se ele bebe mais de quatro latinhas de cerveja, mais de quatro tartas de 150 ml de vinho, e mais de quatro doses de algum destilado por semana, ele aumenta o risco de aborto numa reprodução assistida, por exemplo, em mais de 20%, em 21 a 23%, mais ou menos. Mesmo que a indicação seja FIV, mesmo que a indicação seja uma injeção intracitoplasmática, ainda assim, hoje, a gente sabe que qualquer melhora que eu faço na saúde desse espermatozoide, eu aumento a chance de um processo de reprodução assistida dar certo, né? Então, não é isso... Ontem eu fiz um webinário com o pessoal do IPGO, falando da nutrição na reprodução assistida, acho que até está salvo no Instagram, no YouTube deles, e eu falei justamente sobre isso, né? Que antigamente a gente acreditava o quê? Que ao ir para a reprodução assistida, a minha responsabilidade não precisava, eu não precisava ser mais responsável pela saúde do meu corpo, porque, afinal de contas, o processo de fertilização aconteceria fora dele. Então, é como se o processo de fertilização resolvesse todos os problemas, né? E hoje a gente sabe que isso é totalmente errado, né? Para eu ter uma boa fertilização fora, eu preciso ter uma saúde boa do óvulo, eu preciso ter uma saúde boa do espermatozoide, e eu preciso também ter um endométrio saudável para implantar esse embrião que foi fabricado fora do útero. Então, eu preciso invariavelmente da saúde dos dois, né? Então, mesmo que às vezes o paciente realmente, dependendo do nível de morfologia, dependendo da contagem, dependendo da motilidade, muito dificilmente ele vai ter uma gestação natural sem o auxílio de uma reprodução assistida. Mas, ainda assim, eu não posso dizer que porque eu estou lá escolhendo o espermatozoide, ou porque eu estou colocando ele numa placa e estou diminuindo o que ele precisa se deslocar para fecundar o óvulo, que eu posso falar o seguinte, então eu posso abrir mão da saúde dele. Não, eu não posso. Porque os trabalhos mostram que eu justamente preciso trabalhar a saúde dele para que na hora que esse embrião forme, esse embrião também tenha saúde, né? Então, o que eu favoreço é que eles sobrevivam. A falta ou o excesso dos nutrientes também impactam negativamente no espermatozoide, né? Então, quando você, por exemplo, suplementa zinco, uma coisa que a gente vê muito é uma suplementação de zinco em homens para melhora da qualidade do espermatozoide sem uma avaliação prévia. E eu já peguei em homens tomando 8, 9, 10 meses de zinco em dosagens mais altas sem ter nunca tido uma avaliação. E a gente sabe hoje que o excesso de zinco também não é interessante, né? Para essa saúde do espermatozoide. Então, quando a gente pensa no processo de formação do espermatozoide tem vários nutrientes. Tem cálcio, tem selênio, tem zinco, tem ferro. A gente tem uma série de nutrientes que são essenciais. E também a gente tem, por exemplo, cisteína. A cisteína, ela é um antioxidante que ajuda o espermatozoide. Que a gente encontra onde? Em brócolis, no repolho, na cebola, né? Em tudo que tem cheiro mais enxofrado. Que são também alimentos que a gente deveria dar ênfase, né? Quando a gente pensa na saúde do espermatozoide. E eu sempre falo desse modelo da dieta mediterrânea, né? Quando a gente fala com relação a... Se a gente fosse dar um exemplo geral. No entanto, a gente precisa, obviamente, de individualizar. Porque cada um precisa de uma prescrição. Mas se a gente fosse pensar no modelo geral, eles também viram que homens que aderem melhor a uma dieta do tipo mediterrâneo. O que é isso? Controle de carboidrato, gorduras boas, como azeite, abacate e nozes. O excesso de exercício para o homem também não é interessante. Porque aumenta o estresse oxidativo. Inclusive, tem uma balancinha. Tem uma figura de um trabalho que é uma balancinha com relação aos pró e antioxidantes na saúde do espermatozoide. E um dos contras é o excesso da atividade física. E aí, gente, eu só chamaria atenção, porque tem um trabalho falando que homens também que fazem... Pedalam muito, mais de cinco horas por semana de bicicleta. Porque a bicicleta faz um aquecimento do testículo, podem ser prejudicados. Então, se a gente tivesse que não recomendar um excesso de exercício, o primeiro deles fosse, talvez, se fosse a bicicleta, ou qualquer coisa. Às vezes, também, é um homem que faz muita... Anda muito de moto, né? Que faz a... Como é que chama? Motocross, né? Além do impacto, né? A gente também... O homem fica muito sentado. Então, nesse período de tentativa, dar uma diminuída também é interessante. Porque os excessos, tanto pelo radical livre, quanto pelo aquecimento local, não é interessante quando a gente pensa em produção de espermatozoide. E se a gente tivesse que pensar em duas coisas que a nutrição atua muito bem, é na melhora da motilidade e na melhora da fragmentação de DNA, que ela ajuda também. Só que quanto tempo eu preciso, por exemplo, para fazer uma melhora de fragmentação de DNA? Eu preciso de, no mínimo, três meses, né? Então, entre dois e três meses é o tempo que a gente precisa para fazer essa modificação. Mesmo agora, de jeito de tantas evidências, né? A gente ainda pega na clínica, por exemplo, pacientes que estão lá com 16% de motilidade, né? Sem nenhuma... Com morfologia de Kruger, que avalia a morfologia, né? É ótima no espermatozoide. Totalmente alterado. E ainda assim, a gente escuta que essas pessoas escutaram dos profissionais que estava tudo bem. Como se não tivesse o que fazer. Eu até entendo. Eu falo que eu não julgo, né? Porque, dentro da área médica, por exemplo, o que a gente conhece hoje é o tratamento via suplementação, via alimentação, via estilo de vida. Medicamentoso, quando você tem, às vezes, alteração, por exemplo, de fragmentação de DNA, alteração de motilidade, você não tem muito o que fazer, né? Em termos de medicamento. Mas, assim, é muito evidente hoje o quanto que a recomendação para que essa pessoa busque uma investigação mais aprofundada sobre deficiências nutricionais, sobre a questão do tipo de dieta com excesso de gordura saturada e tudo mais, o quanto que essa recomendação seria importante. A gente ainda pega hoje alterações bem expressivas no espermograma e não foi dada a devida atenção. E aí E aí E aí